Olá, combatente! Aqui o Tenente Thiago Henrique. Finalmente saiu o edital do concurso da SPCEX 2022 para ingresso em 2023. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise bem direta, bem rápida, sobre os principais tópicos do edital para que você já pegue o bizu aí na sua preparação, beleza? Então, começando aqui, para você que não sabe, a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, chamada de SPCEX, é a abreviação, ela dá início à formação do Oficial Combatente de Carreira do Exército Brasileiro. Então, o Oficial Combatente é aquele voltado para a guerra. E o Militar de Carreira é aquele cara que pode viver efetivamente uma carreira nas Forças Armadas, no Exército Brasileiro. Ele não vai embora como militar temporário depois de oito anos. Não, ele pode passar cerca de 35 anos e depois disso se aposentar, tá bom? Então, só para que você tenha uma noção geral, a SPCEX fica localizada em Campinas, no interior de São Paulo. Então, todo ano acontece o concurso e geralmente existem entre 300 e 400 vagas. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o edital desse ano, quantas vagas foram, tá bom? Então, é assim que funciona a formação. O aluno, depois que ele é aprovado no concurso da SPCEX, ele passa um ano na situação de aluno lá na cidade de Campinas, lá na Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Depois que ele conclui lá o curso de um ano, ele vai para a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, que fica em Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro, e lá ele vai passar mais quatro anos na situação de cadete, tá bom? Não precisa fazer concurso da SPCEX para ir para a AMAN. Uma vez que você ingressa na SPCEX, basta ser aprovado lá em tudo, em todas as provas, tudo mais, que você já vai para a AMAN. Então, totalizando, são cinco anos de formação. Lembrando que depois desses cinco anos, você sai aspirante oficial, e você começa aqui como cadete, e você inicia sua carreira como oficial, como aspirante oficial, e você pode chegar até general de exército ou marechal em tempo de guerra. Então, você chega ao topo da carreira dos postos de graduação do Exército Brasileiro, ingressando na SPCEX. Pode chegar até general de exército, tá bom? No canal, nosso canal no YouTube, a gente fala muito sobre isso, fala sobre a carreira e tudo mais. Aqui é só para que você tenha uma noção geral de como funciona. E lembrando que quando você se forma na AMAN, você sai com um diploma de bacharel em Ciências Militares e Administração, tá bom? Então, um diploma aí de nível superior. Tá, e agora vamos falar sobre o concurso desse ano, que é o que interessa, né? A idade, ela se manteve, então, no mínimo, 17, no máximo, 22 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula, que é 2023. Então, não se confunda. O concurso acontece em 2022, mas a matrícula para aqueles que foram aprovados é só em 2023. Então, você tem que ver aqui, ó. No mínimo, você tem que ter 17, e no máximo, você tem que ter 22 anos até 31 de dezembro de 2023. Para simplificar para você é o seguinte, se você faz 22 anos em 2022, você não pode fazer o concurso desse PCX mais, tá bom? O último ano para fazer o concurso é aquele que você completa 21 anos. Então, se você completa 21 anos agora em 2022, é o seu último ano para prestar o concurso desse PCX, tá bom? Esse ano são 400 vagas para homens e 40 vagas para mulheres, tá? Então, 440 vagas no total, sendo que existe aí uma previsão, né, de 80 vagas masculinas para cotistas, tá? Para negros, e para as mulheres, 8 vagas para cotistas, tudo bem? Quando a gente fizer a análise completa do Edital, né, a gente faz nosso canal no YouTube, a gente vai explicar isso bem esmiuçado, tá? Isso aqui é só para que você tenha uma noção geral. As inscrições, elas vão ser de 7 de fevereiro a 23 de maio, e elas custam 100 reais. Tenente, onde eu faço essas inscrições? No site da ESPSEX, tá? Então, você vai lá no site da ESPSEX, e nesse período, entre 7 de fevereiro e 23 de maio, você vai poder fazer a sua inscrição no concurso. E os exames intelectuais, que são as provas, né, o concurso da ESPSEX, ele é realizado em dois dias consecutivos, um sábado e um domingo, elas serão realizadas no dia 17 e 18 de setembro. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá! Como eu já falei, a matrícula para aqueles que forem aprovados, né, vai ser em 2023, no dia 17 de fevereiro de 2023. Quais que são as etapas do concurso? Então, a primeira etapa são os exames intelectuais, que são as provas, que são em dois dias consecutivos. Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas o concurso da ESPSEX, ele cobra o quê? Português, Matemática, História e Geografia, tanto geral e do Brasil, Física, Química, Literatura, né, dentro de Português, Redação e Inglês. Então, Português, Matemática, Física, Química, História e Geografia, Redação e Inglês. É isso que engloba aí nesses dois dias, tá, de provas que vão ser realizadas nos dias 17 e 18 de setembro. Tudo bem? Depois que você é aprovado nos exames intelectuais, você passa por uma inspeção de saúde, onde você vai apresentar vários exames lá, mostrando que você tem uma condição física adequada ao exercício das atividades militares. Depois que você é aprovado na inspeção de saúde, você faz o famoso exame de aptidão física, né, que a gente também chama de teste de aptidão física, o TAF, tá, que basicamente você vai fazer prova de corrida, flexão, abdominal, no Elite 1000 a gente ajuda os nossos alunos nessa parte também, tá, tem vídeo no nosso canal falando sobre isso, tudo bem? Aqui é só pra que você tenha uma noção geral. Depois disso você passa por uma avaliação psicológica, tá, e por fim, comprovação dos requisitos, onde você vai apresentar os seus documentos, seu diploma de ensino médio, né, você tem que ter o ensino médio completo pra se matricular, tá, eu não coloquei aqui nos requisitos, mas você tem que ter o diploma de ensino médio pra se matricular. Ou seja, se a sua matrícula é só em 2023, se você tá no terceiro ano do ensino médio agora em 2022, você já pode fazer a prova do concurso da SPSEX, tudo bem? Então você vai apresentar todos esses documentos na comprovação, e aqueles que ingressarem como cotistas, nas vagas destinadas para cotistas, eles vão passar por um processo chamado de heteroidentificação, tá bom? Que basicamente é uma comissão lá que vai determinar se você realmente é negro ou não, se você faz juiz ou não, observando ali as suas características físicas, tudo bem? Então, cara, eu tenho um convite pra te fazer, faça parte da tropa Elite 1000, prepare-se pro concurso da SPSEX com o Elite 1000, com o nosso curso voltado pra SPSEX. No ano de 2022, o primeiro colocado geral do concurso, né, o Felipe Giel, e o primeiro colocado geral do concurso da ESA, que também foi aprovado em 24º lugar na SPSEX, os dois estudaram com Elite 1000, tá? Nós tivemos 72 aprovados somente no concurso da SPSEX, então estude com a gente, o nosso curso é 100% online, você pode estudar de qualquer lugar do Brasil, somente com acesso à internet. No nosso curso você vai ter dois anos de acesso, então não é um ano só, são dois anos de acesso, a partir do momento que você adquire seu curso, você tem dois anos, porque a gente sabe que normalmente o aluno, o candidato, ele demora pra se preparar, às vezes ele não tem uma boa base, então é muito comum o candidato passar mais de um ano se preparando, então no nosso curso você tem dois anos de acesso ao curso integral, tudo bem? Nós temos mais de 3 mil exercícios na nossa plataforma, então nós temos aulas teóricas, listas de exercício, aulas ao vivo, né, que acontecem, inclusive, de segunda a sexta, tá? Você vai ter aula ao vivo de segunda a sexta, focado em exercícios, além da parte teórica, todo o nosso curso lá, bem bonitinho, gravado, num cronograma, pra que você tenha o seu estudo facilitado. Tudo isso do zero até o nível da sua prova, não teria motivo, razão, pra gente fazer um curso que qualquer aluno, né, mesmo que tenha uma base ruim, pudesse fazer. Então, se você tem uma base ruim, você pode estudar com a gente sim, a gente vai te ajudar a construir a sua base, tá bom? Nós temos revisões por módulo, revisões bimestrais, né, acontecem a cada dois meses, e também revisões de véspera, tudo isso tá incluído dentro do seu curso. Além disso, você tem mentoria, mentoria com militares, comigo, com o Capitão Cacavo, com a Sargento Marcela, que é a esposa do Capitão Cacavo, ela é formada na EA, nós toda semana fazemos reuniões através do Zoom com vocês, pra que você pegue bizus sobre diversos temas, tá? Sobre estudos, sobre a carreira militar, sobre a parte psicológica, então você tem essa mentoria já incluída no seu curso. Simulados, orientações para o TAF, também pra preparação psicológica, e você ainda recebe 10 redações corrigidas pela nossa equipe, que são corrigidas de forma minuciosa, passadas pra você, né, você tem lá no nosso curso os temas de redação, pra que você possa estudar, né, pra que você possa ver os conteúdos, e aí você pode enviar suas redações pra nossa equipe corrigir, mandar pra você tudo comentado, tá bom? Você tem também o nosso grupo no Telegram, pra que você possa se comunicar com outros alunos, e além disso, você tem toda semana uma mentoria em matemática, com o professor Baltar, o professor Baltar que foi aprovado, e ele é formado na EPICAR, e ele foi aprovado no ano que ele fez o concurso em oitavo lugar, tá bom? Então, ó, chega de desculpas, rumo a PREP 2023. O link pra que você ensine o nosso curso tá aqui abaixo na descrição, e você pode e deve usar o cupom PREP2023, PREP2023, pra que você ganhe desconto aí, e estude com a gente já a partir de hoje mesmo, a partir do momento que o seu pagamento é realizado e confirmado, você recebe o link de acesso do nosso curso no seu e-mail, tá? Então, utiliza o cupom PREP2023 pra você ter esse desconto. Beleza? E você tem 15 dias de garantia incondicional. Caso você decida não continuar os estudos, caso você não goste do curso, não tem problema, dentro de 15 dias, você pode pedir o seu reembolso integral, e a gente devolve o seu dinheiro sem problema algum. Beleza? Então, vai lá no nosso site, elitimil.com.br, e eu te vejo do outro lado. Eu te vejo já na sua preparação para se tornar um aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Fé na missão, tchau, tchau, e boa sorte nos estudos, foco no papiro.